Oi gente! Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo super legal. Hoje eu tô aqui pra fazer as slimes mais pedidas de vocês, que vocês colocam nos comentários dos meus vídeos. Então eu vou fazer várias slimes, eu tenho aqui vários ingredientes, tenho neve, tenho cola branca, cola transparente, glitter, tenho várias coisas aqui. Porque eu vou fazer três receitas. Eu vou fazer uma Frost Slime, também vou fazer uma Crunch Slime e também por último eu vou fazer uma Clear Slime com neve. E não, gente, essa Clear Slime com neve, ela não vai ficar cloud, porque eu não vou colocar muita neve nela. Então se você quer ver esse vídeo, gente, assiste até o final pra você ver, né, como vai ser essa receita da Clear com neve. Pra ver se ela vai ficar cloud, como ela vai ficar. Porque, sério, gente, essa receita é muito boa, eu amo ela. E na Crunch Slime, gente, eu tô muito ansiosa, porque eu vou usar slushy beads, que são essas beads aqui. Que eu sempre quis usar. Eu nunca usei elas na vida, então essa vai ser a primeira vez que eu vou usar. E eu tô super ansiosa, então vamos lá. Mas antes já, deixe seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra vocês não perderem nem um dos vídeos. A primeira slime que eu vou fazer, que eu vou ensinar vocês a como fazer, vai ser a Frost Slime. E a Frost é uma Butter Slime com neve. Então vamos lá. Pra ela eu vou usar cola branca, o ativador, neve instantânea. Vou usar também a Mono Magic, a Soft Clay. Mas você também pode usar massa de EVA, várias dessas coisas. E a cola, gente, não precisa ser essa marca aqui, tá, gente? Eu tô usando a Gluol porque eu nunca usei ela aqui no canal e eu adoro essa cola. Mas você pode usar qualquer marca de cola que seja boa pra fazer slime, pra fazer ela. Vou usar também corante, sabonete líquido, espuma de barbear e hidratante. Bom, então eu vou começar aqui com a cola. E esse slime que eu vou fazer na batedeira, que vocês também me pedem muito pra fazer slime na batedeira. Então eu vou fazer aqui na batedeira. E eu adoro fazer. Então vamos lá. Vou colocar aqui primeiro a cola branca. Vou colocar assim, de cola. Agora eu vou colocar o sabonete líquido. Vou colocar também espuma de barbear. E também o hidratante. Todos esses ingredientes, gente, servem para você deixar o seu slime mais macia, esticar mais e essas coisas. E agora eu vou colocar o corante também. Acho que assim tá bom. Um, dois, três e já! Tá bom de mexer, gente. E ficou uma cozinha muito fofa. Mas eu quero colocar mais corante. E uma coisa, gente. No final desse vídeo vai ter uma slime surpresa. Então, sério, essa slime surpresa tá mega legal. Então se você ficou curioso, assiste até o final do vídeo. Que vocês vão amar a slime surpresa. Tá muito massa. Pronto, agora sim tá uma cor muito fofa. Essa cor mesmo que eu queria. E uma coisa muito importante, gente. É que se você for usar uma batedeira pra fazer slime, use ela só pra fazer slime. Porque se você for misturar comida junto, misturar comida com cola, bora, essas coisas, não vai ser muito legal, né, gente? Então evitem usar a batedeira da mãe de vocês que cozinha pra fazer slime, tá? Então agora eu vou usar o ativador. Que no meu caso eu tô usando borax com água, mas tem vários outros ativadores. Que aqui no canal eu já usei. Como água boricada, sabonete líquido, sabonete líquido pra lavar roupa, essas coisas, né? Então tá bom. E vamos misturar. Agora, gente, que já tá mais duro, eu só vou tocar com a mão pra ver se eu já tenho que misturar mais assim com a mão. Olha, gente, nesse ponto eu não vou mais misturar com a batedeira. Porque se você misturar com a sua batedeira nesse ponto, corre o risco da batedeira parar de funcionar, sabe? Porque senão fica muito pesado pra ela. E muita gente agora tá usando batedeira pra fazer slime, né? Principalmente os americanos. Porque como muitos deles vendem, né? Eles fazem a batedeira porque eles fazem em grandes quantidades, porque eles vendem muito. Então, por isso. Mas eu também adoro usar na batedeira, fazer slime na batedeira, porque a slime fica muito boa. E eu vou colocar mais ativador. Olha só. Bom, então, eu tirei a minha slime da batedeira pra conseguir misturar melhor. E agora eu vou colocar ela na mesa. Como eu vou usar a neve nessa slime, gente, eu tenho que deixá-la um pouquinho mais dura que o normal. Porque a neve, ela amolece um pouco. Então, o processo é esse, gente. Que vocês já conhecem, que eu falo em todos os meus vídeos. Você tem que ir misturando bem. Misture, misture, misture. Não coloque mais ativador agora, porque senão vai ficar uma pedra. Porque pra colocar, né, gente, ela não precisa estar muito dura, igual pedra, mas ela também não pode estar num ponto bom, sabe? Num ponto ideal da slime, que não esteja nem grudando e nem mole, sabe? Tem que estar um pouquinho mais dura. Então, o restante final da minha slime ficou assim. Ela tá muito boa. Ela não tá grudando na mão. Tá fazendo muito bom o pó. Clique e tá esticando. Então, agora, gente, eu vou colocar a Soft Clay, né, a Daiso, na minha slime. Pra deixar ela butter. Gente, e eu não vou colocar tudo isso, tá? Porque não precisa. Eu vou colocar metade. Então, vamos lá. Fazer aqui bonitinho, né? Vamos lá. Vamos lá. E, gente, em vez da Soft Clay, você também pode usar. A massa de VA, vários outros tipos de massinha, Maromedes, vários outros. Que também dá super certo. Mas, dessa vez eu tô usando essa, mas você pode usar várias outras pra fazer a sua Frost Slime. Que vai dar super certo, vai dar o mesmo resultado. Olha, ainda não acabei de misturar completamente. Mas ela já tá muito boa. Mas ela já tá muito boa. Então, vamos continuar misturando. Ai, gente, ela tá muito cremosa. Tá muito boa. Uma vez, gente, aqui no canal, eu fiz um vídeo onde eu testei várias clays pra fazer Butter Slime. E eu também testei a Soft Clay. Só que a minha Soft Clay, ela tava muito velha, também tava dura e tal. Mas aí não ficou muito boa na Slime. Mas essa aqui, gente, como ela não tá velha, eu não deixei ela secar e nem nada, ela ficou perfeita. Mas aqui no Brasil também tem a massa de EVA, que é muito boa também. Fica super butter, super cremosa, fica muito boa. Então, agora, gente, bora fazer a neve. A neve que eu uso é essa daqui, tá? Pra quem tem dúvida. Então, eu vou colocar aqui. Vou colocar assim de neve, tá bom? E agora, gente, olha só que legal que é. Vou colocar a água. Essa água aqui, gente, é da pia mesmo, temperatura ambiente. Gente, é muito legal. Ela, tipo, aumenta muito de tamanho. Olha. E é bom você misturar bastante a sua neve. Pra dar um resultado melhor na sua Slime. Porque se você não misturar agora aqui, você vai ter que misturar muito mais na sua Slime. Então, agora, eu vou pegar a minha neve e vamos colocar aqui na Slime. Pra ela ficar super frosty. Então, vamos lá. Gente, ponto certo. Não é assim, cheio de bolinha, tá? Você tem que misturar bastante até todas as bolinhas se diluírem, assim. A minha frosty já tá quase pronta. Mas, como eu coloquei, né, gente? Vocês podem ver que ela tá um pouco grudenta. Olha. Então, eu só vou ativar mais um pouquinho. Pra ela ficar melhor. Ai, gente. Eu adoro frosty. E coloque nos comentários também se você gosta de frosty. Frosty, sim ou não. Fica bem clicky. Estica. E é muito macia. Então, esse foi o resultado final da minha Frosty Slime. A próxima Slime que eu vou ensinar vocês a fazer vai ser a Crunchy Slime com Slush Beats. E com glitter também. Então, ela vai ser uma Crunchy Slime e uma Glitter Slime. E pra ela eu vou começar colocando a cola transparente. Agora, eu vou colocar o corante. Eu escolhi a cor azul. E eu já vou misturar. Gente, olha esse azul. É muito lindo. E, gente. Pra quem tá com dúvida onde eu comprei os Slush Beats e todos esses glitters. Eu comprei eles pelo Amazon, que é um site na internet. Vou colocar mais. O único problema, gente, do Amazon pro Brasil é porque o frete é muito caro. Então, eu aproveito que meu tio mora lá nos Estados Unidos. Pera aí, quando ele vem pro Brasil, ele traz essas coisas pra mim. Quando tiver nesse ponto, que você já ativou, mas ele não tá totalmente estivado, porque ele ainda tá bem grudento. Você vai misturar com a mão. Porque tem umas partes que estão muito duras. Mas outras que estão muito moles. Então, agora eu tô vendo que eu preciso de mais ativador. E um momento, gente, que eu adoro fazer pra misturar bem, é fazer assim. Você estica, você passa, você pega. Ou você também pode fazer assim, ó. Que também dá super certo. Quando chegar nesse ponto aqui, que ele ainda tá um pouco grudento. Você não vai colocar mais ativador. Você só vai misturar mais um pouco. No caso, eu já misturei bastante. E agora, você vai colocar as Slush Beats. Que são essas daqui. E, gente, olha só. Essas são as Slush Beats. E isso aqui são Fish Bowls. Olha, eles são um pouco parecidos, mas tem diferença, olha. Então, agora, bora colocar os Slush Beats. Que eu tô muito ansiosa. Nossa, é muito gostosinho de tocar. Olha. Colocar bastante, que é super crunchy. E bora misturar. Olha. Meu Deus, é muito gostoso. Gente, tá muito crunchy. Bom, gente. Então, agora, eu vou colocar os Glitters. Olha só o quanto glitter que tem aqui. Tem muito glitter, mas eu só vou usar esse. Esse. Hum, qual mais? Esse. Esse tá muito lindo também. Vou usar esse aqui. Vou usar esses quatro. Não vou colocar muito. O que é isso que eu vou usar esse aqui. meu deus ficou muito lindo amei esse slime e ela já tá pronta como ela ficou ficou muito boa eu amei essa textura olha só ela faz muito bom só ela estica muito e ela tá super crente e a última receita que eu vou ensinar vocês a fazer vai ser uma clear slime com neve então vamos começar fazendo a nossa clear slime pra ela eu vou usar cola transparente e vou colocar o ativador que eu tô usando o bólicos aí você mistura bem e como eu já vi que só é isso de bólicos não vai ativar eu vou colocar mais mais mas se for a primeira vez que você estiver fazendo é vai bem aos poucos tá bem aos poucos como eu vou colocar neve essa minha clear slime eu vou deixar ela mais dura e agora vou misturar com a mão gente mas o duro que eu falo não é deixar seu slime despedaçando entendeu é só que ela não pode esticar muito assim esse é o meu duro que eu falo muito bem essa é a dica do pra todo mundo olha misturar muito o resultado final então da minha slime ficou assim olha só nem ver que tá bem duro que quando você fica apertando 10 anos você solta ele nem gruda na mão risca de uma slime dura então agora bora fazer a neve e pra essa neve gente eu vou fazer um pouco diferente pegar aqui a água e colocar corante na água colocar assim e vamos dar uma misturadinha né sério gente vai ficar muito legal acho que vai dar um efeito bem massa quando eu for colocar neve aqui porque daí minha neve vai ficar rosa né gente e não gente isso não muda no seu no resultado do slime vai ficar igual vai ficar boa igual você colocando corante gente agora ou não vai mudar nada só vai ficar uma neve colorida e agora vamos colocar a neve e olha só que massa que vai fazer vai ficar olha isso gente é muito legal olha aí a neve fica rosa é muito massa olha isso então agora gente bora pegar a nossa clear slime e agora a gente tomem cuidado vou colocar bem pouca neve só só assim olha colocar bem pouquinho vamos misturar e se você colocar muito gente ela vai ficar cloud e eu não quero a minha slime cloud eu quero ela com uma textura diferente deixa eu pegar essa neve aqui da mesa eu vou colocar mais um pouquinho de neve mas só bem pouquinho até tirar um pouco pronto agora sim olha gente vocês podem ver que minha slime ela já tá rosa né por causa da neve e gente essa slime aqui eu fiz uma enquete lá no meu instagram e o chic slime factory se vocês queriam que eu ensinasse ela aqui no canal ou se não queriam né e como a maioria colocou que sim eu ensinei agora pra vocês e olha como ela fica boa vocês podem ver que ela não tá nem cloud olha e também não tá ice ela fica uma textura muito boa talvez aí na câmera gente pareça que ela tá igual sem neve mas ela tá diferente a textura muda bastante e ela fica muito maravilhosa eu amo essa textura de slime é muito boa porque ela estica muito ela faz muito ela faz muito bubble pops muito clique e vocês podem ver que era só antes ela tava super dura e agora tá super boa não tá nem um pouco dura mas também não tá mole né gente porque ó vocês podem ver que ela não tá grudando na minha mão então agora bora pras slimes surpresa então vai aparecer o vídeo pra vocês agora na tela ó o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto